Fala caberada, sou Michael Lange, estou aqui com meu grande amigo Luizão, estou aqui para mostrar para vocês aqui uma posição básica partindo da guarda-aranha. Uma posição de faixa branca, mas com alguns detalhes de faixa preta. Fiquem ligados. Então vou começar aqui na guarda-aranha, um pé no bíceps, um pé no quadril. Um pé no bíceps é um pé que cria o desequilíbrio, que cria oportunidade de ataque, mas o meu pé no quadril, ele é importante para controlar a distância do meu oponente. Então o primeiro detalhe é que eu vou começar a fugir o meu quadril para o mesmo lado que eu tenho o pé no bíceps. E quando eu começar o desequilíbrio, o meu pé que controla a distância, vai bloquear a subida da perna do Luizão. E o detalhe mais importante da posição que eu diria, é eu puxar o braço dele para mim como se fosse uma remada de academia. Então o meu corpo todo vai fazer o movimento e não somente as minhas pernas. Trago o braço dele, faço o desequilíbrio e vou utilizar justamente a minha pegada para ter um ponto de apoio para que eu possa subir e encerrar a posição na montanha. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho